Eu venho te falar de um Deus tremendo, que está em cima no céu. Ele é santo e verdadeiro, meu herói, o meu guerreiro, é o Deus de Israel. Esse Deus está aí, e você pode sentir, sua glória envolver esse lugar. Entre agora nessa nuvem, conheça mais deste meu Deus. E com certeza, a sua vida vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, roberando ele quem vai resistir. Passeia com o creche dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo e derruba a muralha, quando ele ordena a terra, a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar, sinta ele aí, onde tu estás. Ele vai, ele vai, ele vai mudar. Ele vai, ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, roberando ele quem vai resistir. Passeia com o creche dentro da fornalha, o inferno treme quando ele fala. Esmaga o inimigo e derruba a muralha, quando ele ordena a terra, a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar, sinta ele aí, onde tu estás. Ele vai, ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. A igreja, erga a sua mão e receba, nesta hora, chega de derrota. Agora é só vitória, erga a sua mão e receba, nesta hora, chega de derrota. Agora é só vitória, só vitória. Amém.